Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Estamos de volta aqui no Rocket League, mano E hoje, galera, galera não, rapaz Pra fazer um joguinho aqui meio diferente, mano Vai ficar um jogo entre amigos E hoje eu vou jogar com o moleque chave, galera O garoto pica, eu vou jogar com o João Galinha Manda um salve aí, mano Ai, seus putos Que nóis, mano Te assustou aí, né? Assustei, caralho O outro time lá, galera Tá o Lucas e tá o Daniel, mano Manda um salve aí também, galera E aí, galera, beleza? E aí, pessoal, Taverna do Historiador Manda um abraço pra todo mundo Ai, rio E aí, nóis vai de blue Nóis vai de blue, Joãozinho Nóis vai de blue Galera O link do canal do Joãozinho, do Lucas e do Daniel, né? Que é a Taverna do Historiador Tá aí na descrição, beleza? Se inscreve lá, mano E fala que foi pelo RD pra tá fortalecendo É nóis, seus chaves Seus chaves Ô, Joãozinho, conta com você, Joãozinho Eu não sei jogar isso não Eu não sei jogar isso não E o Lucas é hacker Opa! Não sabe jogar isso não Ô, eu que não sei jogar isso Opa! Boa, Joãozinho! Já começamos bem, hein? Great pass! Foi nice shot, Joãozinho? É, mano, foi top da balada Ô, Lucas, eu quero escutar sua voz, cara Eu preciso dela Vai lá, vai lá, Daniel Nossa, mas nem assim não Vai, Lucas! Se não ouvir sua voz, vai ver seu choro Opa! Ih, cadê aqui, mano? Ah, foi mal, Joãozinho Eu perdi... Não, foi mal Eu perdi tempo Ir lá pra buscar tubo Falei, esqueci da voz Tá suave, tá suave Tá suave na nave? Agora eu vou ativar minha galinha de asa aqui Você vai ver Caraca, molequinho Mas vai voar Tem umas horas Vambora Pode ir, Joãozinho Vai, vai, vai Eita! Não, Daniel Você tinha que ter ficado Joãozinho, tu não foi na aula hoje Por que, Joãozinho? Ah, pra que aula? Boa, Lucas Pra que aula? Pra que? Negócio é ficar gravando pro YouTube aqui, ó Ai, ai Foi mal, Joãozinho Sorry, sorry, sorry Foi em mim, Lucas Opa! Foi em mim, Lucas? Foi em mim, Lucas Foi em mim, Lucas Nossa Nossa Aí, ó O gol aí, ó Toma isso Mais um gol, galera Ó, mano Ganhei até Participação nos lucros Da hora Da hora, hein, moleque Da hora, hein, moleque Nossa, cara Pode ir Vai lá, vai lá Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Ô, Joãozinho Tu ganhou um carro novo lá, né? Tu ganhou relâmpago masculinho? Mano, relâmpago masculinho O agulho é louco, hein, mano Cê tá louco, velho Moleque pirou lá, mano Molequinho doidoso, mano Cê é louco Opa! Calma Calma E tem o Joãozinho, rapaz Tem o João Galinha aqui Aqui, mano Nós é bichão mesmo Voa Voa Igual uma galinha doida Ó Ó Ó o Great Pass Pega Nossa, errei, Joãozinho Vai lá, vai lá Olha Queria mirar em você Eu vi, eu vi Foi seco Eu errei mais uma, Joãozinho Tô vendo, tô vendo Errei, errei Pega Opa Pegamos, moleque Caraca Nossa, senhor Até que essa parada de periquito com galinha Tá dando certo, hein, Joãozinho F Ah, não acredito que eu errei esse gol, não Nossa Puxa, mano Peraí, peraí que eu tô Tô desproporcionando aqui Coloque-me Ô, Daniel Ai, Daniel Coloque-me Boa Opa, calma Ô, oi, Joãozinho Vai, vai Agora não é bom Ai Vai logo aqui pra mim Aê, boa Opa Ah, mano Vamos levar, Joãozinho Vamos levar, moleque Vai, vai Opa O cruzamento Da cocotinha, maluca Opa Ai, Lucas Nossa, tô sem turbo, tio Vamos voltar então, tio Ixi, mano Aí, ó Cruzei pros caras aí, ó Boa Boa Joga, joga Eu tô sem turbo, Joãozinho Eu tô sem turbo, Joãozinho Agora eu peguei um turbinho aqui Tô voltando, hein Boa, moleque Só vem Só vem, só vem Vai Manda lá na área Boa, garoto Opa Opa Ai, ai Nossa Boa, boa Ai, ai, ai Ah, não Nossa Esse tempo no Rocket League tá bugado, Joãozinho Já era pra ter acabado Tira aí, tira, tira, moleque chato Boa Calma Passou Vai, vai, vai É seu, é seu, é seu Boa, Joãozinho Aí, moleque doido Aí, deu ruim Olha lá, galera O moleque é chave mesmo, ó Moscou, nós penetras E as cocotas E as cocotas E as cocotas É isso mesmo, ó E as cocotas, Joãozinho Cocotinha, moscou, nós vai chegando, né Opa Aqui nós avô, hein Opa Tá boa E nós avôa mesmo Caraca Eu só tô triste Porque eu sou acostumado muito a jogar com o Lucas Mas tá bom, é Rocks do mesmo jeito Ah, é só dar no mesmo Tá tudo igual, é a mesma coisa É, mano Vai lá Agora é ele, agora é ele Vambora, vambora Ô, Lucas, por um acaso você tá deixando a gente ganhar, Lucas? É, mano Não, nada a ver É, boa Eu sou ruim mesmo, cara É só boas-vindas? Não Eu sou ruim mesmo Chegada do Joãozinho Opa Opa Errou Nossa Volta, Lucas, calma Nossa, Lucas, tá grosso, tá cedo Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma, meu filho Aê Ah, Lucas, viado Tá voando, brabo Meu Deus do céu É, não foi dessa vez, não é mesmo? Daniel me deu uma ripada aqui O moleque chave estrupou o nosso time Ai, Deus do céu Caraca, caraca, moleque Caraca Que isso, pô Vai lá, vai lá Calma, calma, calma Nossa, errei, Joãozinho Errei, Joãozinho Calma, muita calma Eu tentei Tirei, Joãozinho Tirei, Joãozinho O Daniel fica pedindo pros caras botarem a bola Botaram as tuas bolas nele Tirei, tirei Você é louco Ele que vai ser negros Tô de boa Tô de boa Vai, vai Ixi Tá louco, velho Acabou, Joãozinho Acabou Galera, ó Vai mais um, Lucas É a revanche? Vai trocar de time? Vamos, vamos Vamos revanchar Então vai o mesmo time, Vital Galera, agora é a revanche, mano A primeira aí com o moleque chave A gente já ganhou, beleza Parece que não deu muito Ô, Lucas, pode jogar, sério Eu tô jogando, cara Eu não sou ruim Eu sou muito ruim, gente Tá com dó que eu sou de menor, né, mano? Eu sou ruim, mano O Joãozinho é de menor, mas é vida louca, pô Ele tá com dó que eu sou de menor, mano Dá um pronto aí, Daniel O Joãozinho é revoltado Caraca, o Daniel fez ponto demais, galera Eu tô jogando sem controle, gente Porque o teclado é ruim demais Azul, Joãozinho Vamos de blue de novo, Joãozinho Vamos de blue É, eu fico torcendo pro Lucas Coloco tudo na mão do Lucas Eita Nada a ver Eita Aí, aí, Jauzinho Que conversa é essa? A boluda, a boluda Uma vez colocou o negócio na mão do Chapacos também Tô viajando a maionese aqui Aí, vai começar, galera Vai começar Vai lá, vai lá Ô Caraca, moleque Que jogado Bora Nossa, eu não acreditei, Jãozinho Para aqui Subiu, subiu, subiu Se tivesse um turbo, hein Vai deixar Nossa, só que eu mandei lá do outro lado Mandei lá do outro lado Caraca, Daniel Nossa, cadê meu turbo, senhor? Boa, Lucas Pegou Ai, ai, ai Nossa, passou seco, Jãozinho Vai Senhor, me dê um turbo, senhor Tira, Jãozinho Ai, ai Ai Boa, Lucas Conseguiu pular por cima de mim, mano Eita, que isso, Jãozinho Pede menos Conversa, Jãozinho Não vou te falar isso, não Que papo torto é esse, velho? Papo torto é esse, Jãozinho Toma cuidado com a marinha da penha Das crianças É a penha Vai, Jãozinho, vai, Jãozinho Vou lá, vou lá, vou lá Eita Pega Boa Seu pai não sabe você ver escondido pra cá, não, né, Jãozinho Pixa Boa Caraca, boa, Jãozinho Tu preto, turbo, filho Aí, cocotinho, ó É assim que o Jãozinho faz, cocota Nós vou sem asa Robiou, levou Fica aí, fica aí, feijãozinho Vai, vai Ai, que saudade, quando eu conversava comigo Tô focado, tô focado Cruzou, cruzou Fiquei cala, é Tô chocado em perder Nossa, errei, Jãozinho Boa, moleque doido Boa, moleque Caraca Acho que eu pulei um pouquinho errado Calma, Lucas Faz o cruzamento pra mim Falar que a gente não jogou junto Vai lá, vai lá que eu cruzo Ah, moleque Boa, Jãozinho Viramos a bodega, rapaz Caraca Acho que o Lucas tá jogando um pouquinho Nozinho Não Não Não, nada a ver Nós somos uma dupla Vai, Daniel Vai, Daniel Vai Eu tô de espectador, velho Sou pior que Booth Daniel, tá mais pra marrone, pô Opa Gente Caraca Eu que cruzei, hein Valeu, Lucas Olha lá, galera Olha o cruzamento do Lucas Obrigado, obrigado, amigão Oi, foi linda Ô, meu negócio é RPG mesmo Se eu jogar isso daqui Eu vou apanhar toda hora Caraca Pernão Desistar essa porra Pede reembolso Pede reembolso Pede reembolso do Rocket League, Daniel Pede reembolso dessa porra Ô, você encontrou Quase 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 que o moleque chave Faz um golaço, galera Quase, quase Deixa Nossa Opa Vai, faz igual a cocota Ah, não Tu não pode fazer igual a cocota, não Opa Nossa Isso que é defesa, moleque Tirou ali na... Vamos deixar, não A bola cagou aqui pra mim Eu acho que eu errei Eu acho que eu dei mole ali A bola deu um olé, mano Me explodiram Olha Quem te explodiu, Lucas? Joãozinho Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Não culpa o moleque não, rapaz O cara é firmeiro Foi sem querer querendo Eu nem usei o explosivo Não, era pra ser cartão vermelho Olha Vai, bolinho Passei igual uma vaca Opa Calma, Joãozinho Calma Eita Olha a carinha Ai, ai, ai Caraca É onde que o meu avô está saindo de novo Vamos aí Vamos aí, vai Vamos aí Chega Deixa ela ganhar aí, mano Assim já chega, né, Joãozinho Vamos jogar certa coisa agora Vai lá Vai lá Vai lá Tô longe Nossa Nossa, que vacilo Nossa, errei, Joãozinho Não deixou Uh, caguei, mano Ele vai querer dar o Dib, Joãozinho Opa Dibra não No Dibra não E a área Que tá como? Vai Tá feia, né? Eu errei bonito, Joãozinho Aí, ó Nossa Daniel salvou Vamos pra frente Olha o cruzamento Nossa Nós três Que isso? Nós três por um, rapaz Opa Opa Nossa Nossa, velho Me embaraçaram a minha vista Com essa explosão Foi quem? Foi o covarde? Foi o covarde? Foi, me embaraçou tudo também aqui Vai Vai Só cruzar Mete na parede Opa, calma Vai com o lugar Tu tem essa mania De ficar metendo na parede, Joãozinho? O negócio é que é só paredão Tira, Lucas Tira Caraca, Lucas Tá defendido Nossa, mano Bora, 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 Joãozinho Tô sem turbo, moleque Tô sem turbo Ah Ah Boa Tirei do Lucas Vai lá, vai lá Boa Nossa Boa, garoto Ai, 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 ai Ó o cruzamento Ai Nossa Nossa Foi parceiro da cada cruzamento pra vocês Essa que não pegou ainda Eu tirei a bola, rapaz Caraca Belo chute, belo chute É seu, é seu, é seu Opa Que golaço do Joãozinho, galera Fez de tiro relâmpago Masquim deles Ó o relâmpago Masquim aí, tio Segura Eita, bagaceira Deixa eu ver a pontuação do Daniel Caraca, Daniel Tá indo bem Foi bom Pelo menos foi mais equilibrado que o outro É, esse foi Joguei mais que a outra partida Verdade Essa vocês deixou mais Tá ligado Tá doido Ixi Maria Eita, é porque o relâmpago Os relâmpago masculinos lá Acabou a bateria Aí, toma mais dois Caraca, o moleque é chave mesmo, galera Tomou de drible Ó, se liga Olha o replay Olha o chapéu Olha o chapéu Toma Toma Tá hora Quem vai, quem vai Deixa eu chutar Deixa eu chutar Ah, chuta igual homem Vem X1, R&D Tranquilo, só chamar Vem X1 Só chamar Aqui, Patu Nossa, que jogada, moleque Como é que nós faz, mano? Cê é louco, hein? As cocotas, vija, guarana Mano, as cocotas não me guentam, não Olha lá Ô, Joãozinho, R&D tá pesado, hein? R&D tá pesado Que isso, rapaz Tá sendo carregado Que isso, pô Eu deixei ele carregar nessa Eu carreguei a primeira, pô Tá achando o quê? Tá como? Ah, quem tá sendo carregado sou eu Não, você, eu acho que você me enganchou Tô zoando, tô zoando Já era, já era Foi GG, foi GG Easy Easy, ó Vira o bumbum pra eles Eu só tô desconfiando de uma coisa Eu tô chamando pra eu passar vergonha Tá louco Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí, não se esqueçam Deixando o like Se inscrevendo no canal E no canal de todo mundo Tá aí na descrição Do Joãozinho Do Lucas Do Daniel, beleza? E coloca a hashtag VimPeloRD lá no último vídeo Manda um salve aí, seus putos Eu quero fazer uma observação Falou, valeu Eu quero fazer uma observação Eu manjo mais de RPG Do que de Rock in the League Valeu? Tá certo Ah, então depois a gente vai pro RPG Verso em São Pois não, vai jogar um lão Ah não, ele também apelou Apelou Beleza, galera A garção da taverna do Estorador Falou Tamo junto Falou, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui